Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol e eu tinha acabado de ser convidado para jogar no Fluminense. Disputando o campeonato carioca por um time pequeno lá, base, né, chamado Mesquita, lá na Baixada Fluminense, né. Era goleiro, eu fui convidado para jogar no Fluminense. Aí, voltando do treinamento, lá em Xerém, longe, tá, eu comecei a passar muito mal, vomitar, febre, dor de cabeça, dor no corpo e tal. Eu cheguei em casa, meu pai me levou para um hospital no município do lado, Nova Iguaçu, eu cheguei lá, o médico falou, ó, Rafael, tá com dengue hemorragia, ainda bem que vocês correram aqui, porque a coisa tá ruim, nós vamos medicar aí, ver se as plaquetas se normalizam e tá com muita dor no corpo e tal. Passou mais ou menos umas três, quatro horas que fui medicado, melhorei, fiquei bem, eles me liberaram, ó, tá aqui o medicamento, dá para ele não sei o que, toma isso aqui, um antitérmico, não sei o que, tá, beleza. Eu sou de uma família muito simples, muito pobre, meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, muitos irmãos em casa e tal. E aí eu fiquei no quarto dos meus pais, deitado na cama dos meus pais, e eu só lembro até aqui, só até aqui. Daqui para frente que eu conto para vocês, para todo mundo, é o que os meus pais me relatam. Meu pai e minha mãe me colocaram ali e eu deitei, eu lembro eu deitando, aí já não tenho mais nenhuma memória. Minha mãe fala que mais ou menos uns 20 minutos, quando ela abriu a porta para ir lá me ver, eu estava com a boca aberta, os olhos arregalados, repleto de vômito, tentando falar e não conseguia mais. Já não me movia, assim, enrijecido, né, tudo travado. Ela grita, meu pai, meu pai vem correndo. Quando meu pai me pega no colo para me levar para o mesmo hospital que me atendeu na tardezinha do dia anterior, mais ou menos. É, foi, mais ou menos, tardezinha do dia anterior. Eu, quando meu pai me pega no colo, eu apago. Da minha casa até o hospital, meu pai vai fazendo massagem, massagem cardíaca, fazendo massagem, eu naquela coisa ali, ele sentindo que eu ia morrer, ele volta para o mesmo hospital, chegando lá, os médicos que me atenderam no período tardezinha à noite do dia anterior viram que deram um diagnóstico precoce. Eu não estava com dengue hemorrágica. Eu estava na fase terminal de ameningite meningocócica. Meu Deus, meu Deus. Eu já cheguei ali, já fui para o aparelho, já respirava com o auxílio de aparelho, tendo insuficiência, parada cardíaca e insuficiência respiratória. Que é a bacteriana, né, que é a pior. É a pior, e eles, aquela correria, porque eles perceberam que foi um erro médico. Então, em questão de pouquíssimo tempo, o sonho de ser jogador, o sonho de mudar a realidade da família, o garoto mudar de vida, estava indo por água abaixo. Fiquei ali, mais ou menos, a madrugada inteira, quando foi na parte da manhã, chamaram os meus pais e falaram, olha, nós já ressuscitamos o Rafael várias vezes, ele está respirando com o auxílio de máquina, já estourou bolhas de sangue, que deu uma febre muito alta, estourou bolhas de sangue nas mãos e nos pés. Ele não pode ficar aqui, nós não temos recursos, foi em 97, o maior surto de meningite da história do Brasil foi em 97, eu estava na estatística. Eles falaram, olha, o Rafael precisa ser transferido agora com urgência, porque a gente não tem recurso para isso. Eu fui transferido dali, fiquei duas semanas completamente entubado ali no Hospital Clementino Fraga Filho da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Duas semanas entubadas, as bolhas de sangue apodreceram, os médicos iam amputar as minhas mãos e os meus pés, eu abrindo os olhos na UTI, não conseguia falar, não sabia quanto tempo eu estava ali, não sabia o que tinha acontecido, não sabia mesmo o que tinha acontecido, mas eu recuperei a memória. Eu não sabia onde eu estava à direita, tudo muito turvo, não enxergava direito, não falava, mas eu recuperei a memória. Quando eu recuperei a memória, eu lembrei das vezes que eu ia nas igrejas de crente, e eu lembrei que os crentes diziam que quem morre sem Jesus vai para o inferno. Então eu não pensei em voltar para o Fluminense. Um garoto pobre, da Baixada Fluminense, filho de pedreiro que virava massa desde os 8 anos de idade, com o pai, está com 16 prestes a entrar num grande clube, ele vai pensar só nisso. Mas quando eu recuperei a memória, eu só lembrei da oração que os crentes faziam. Nos momentos que eu eneguei, sabe o que oração que eu fiz? Só mexendo a boca, eu não tinha voz como as pessoas estão me ouvindo aqui agora. Eu só mexendo a boca, eu orei na minha mente, eu disse, Jesus, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Se o Senhor me der mais uma chance, eu prometo que eu vou no mundo inteiro falar do que o Senhor fez na minha vida. E aí, eu não sei dizer para você, o que de fato aconteceu ali? Eu só sei que eu tirei aqueles aparelhos do meu peito, eu estava com a mão enfaixada, os pés enfaixados, veio uma força dentro de mim, eu sentei na cama e eu comecei a gritar, a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu não sabia da glória a Deus, não sabia da aleluia, não tinha evangeliqueiro, tinha linguagem de crente. Glória a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vem médico, vem universitário, o que aconteceu? Você está delirando? Você está delirando? Eu disse, não, 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 não. Eu aceitei a Jesus, ele entrou aqui e me curou. Aí foi uma doideira no hospital. Vem médico, vem universitário, vem médico, vem universitário. Fizeram, ligaram para o meu pai, ligaram para o meu pai e para a minha mãe. Corre para cá porque aconteceu alguma coisa com o Rafael, não falaram o quê? Meu pai e minha mãe, quando entram, vê aquele monte de médico universitário ali ao redor da cama, meu pai fala para mim até hoje que pensou que eles estavam estudando a causa do óbito. Porque dias antes, eles tinham falado para o meu pai que iam amputar as minhas mãos. Porque eles já estavam podres, por causa da febre muito alta, estourou bolha de sangue. E meu pai, quando chega, vê aquele monte de gente, médico universitário, meu pai sai empurrando todo mundo e me vê sentado na cama. E essa cena é linda, eu olhei para toda a minha vida. Eu sentado na cama, meu pai olhou para mim assim, quando ele me viu conversando, o olho cheio de lágrima e disse, filho, o que aconteceu? Eu disse, pai, eu aceitei a Jesus, ele entrou aqui e me curou. O meu pai dobra o joelho, na minha frente, na frente dos médicos, levanta aquela mão calejada de pedreiro e diz assim, filho, então aceita Jesus agora também. Minha mãe dá a volta no outro lado da cama, dobra o joelhinho dela e fala assim, filho, quando você se batizar nas águas, eu me batizo junto com você. Aleluia, Aleluia. Dia 18 de março de 1997, minha mãe descia as águas junto comigo. Mas eu falo assim, eu tive uma chance de conhecer a Cristo, um momento mais trágico que poucas pessoas têm essa oportunidade. Tchau.